Eu me pergunto se existe alguma coisa escondida nessa cidade proibida. Desde quando a gente começou a série, a gente tem o incógnito que tá na cabeça e... fica se perguntando, o que será que há na cidade? De fato, é de se pensar, né, que tipo assim, deve ter alguma coisa boa por lá. Mas a vez que eu fui, eu não achei nada demais, até porque é bem complicado de encontrar alguma coisa lá. Vários zumbis diferenciados rodeiam lá, né, sem contar que os zumbis normais, tipo, lá tem de monte, spawn a cada segundo. É um negócio, assim, tipo, colossal. Mas enfim, essa aqui é nossa nova base. Pra quem não viu, aconselho que passa no último vídeo, porque a gente explicou certinho. E a nossa base é nada mais, nada menos do que esse porta-aviões. E pra lá, tem toda essa cidade, mano. A gente tem um mapa completo aqui, dá pra gente traçar planos aí, né, e tudo mais. E eu queria vir até aqui, que parece ser um tipo de estabelecimento, mansão com piscina. Que loucura, né? Tô pensando em ir pra lá. Bom, não sei se vai dar certo, mas essa aqui é nossa nova base. O nozinho foi atrás de recurso, tá? Por aí, né, não sei pra onde que ele foi. Espero que ele esteja vivo. E eu preciso ficar de olho, porque eu tenho certeza que existem alguns safadinhas por aí que estão falando sobre minha localização. Assim como eu tenho espiões, eu tenho certeza que os outros também têm espiões. Cada um tem esse espião. E eu sei que vocês aí me contam tudo. Provavelmente alguém conta tudo pra eles também, tá ligado? Mas a gente precisa ficar de olho, mano. Se eles vierem de algum lugar, provavelmente eles vão vir daquela direção, que é a cidade onde eles estão, tá ligado? A não ser que eles sejam inteligentes de vir por lá, ou vir pela costinha. Mas é sempre bom a gente ficar aqui atento, de olho, pra ver se nada acontece. Pra ver se não tem nenhum movimento suspeito. Até porque a gente nem sabe aí da localização do Jack, né? O Jack tá por aí, com a minha moto. Não faço ideia de onde ela esteja. Mas eu vou encontrar ele ainda e vou me vingar dele. Eu tô ligado também que geral tá sedento por vingança, galera. E o momento vai chegar, tá ligado? Então fiquem calmos, porque quando a gente estiver preparado, a gente vai atrás desses cretinos. Vamos acabar com a raça dos dois. Tanto a Akira quanto o Korucha. Mas mudando de assunto, eu meio que aprendi aqui como a gente pode modificar algumas armas, né? No outro episódio, eu fui até lá na minha antiga base, né? Que é a minha antiga fazenda. E consegui pegar algumas armas. Entre elas, eu tenho essa arma aqui diferenciada que eu coloquei a minha Vortex LPF... V... Ou sei lá como é o nome disso aqui. Que basicamente é uma mira muito boa e muito avançada. Com essa aqui, eu tenho uma sniper que ela pode enxergar de longe, né? Então, ó, vou mostrar pra vocês. Lá na frente, ó. Se eu juntar com o zoom, a gente vê melhor ainda o que está acontecendo lá na frente. Olha o naipe disso daqui, galera. Simplesmente incrível. E aí a gente tem aqui algumas munições e tudo mais. Só com a minha 12 aqui, que eu não sei se dá pra gente dar uma alterada nessa 12. Mas 12 não se coloca munição. Munição não, tipo, mira, né? Então, acho que não tem nada pra gente colocar na 12. Aqui dentro do baú eu coloquei algumas coisinhas e tal. Só que nada assim que vá realmente ajudar a gente, pelo menos nesse momento, tá ligado? Mas, dentro da bolsa eu tenho aqui algumas armas, né? Tem essa outra mira, tem essa mira diferenciada. Eu queria uma arma, tipo, realmente boladona. Mas a arma boa que eu tinha, mano, os caras roubam. Outra coisa que a gente deu uma bela modificada foi aqui, ó. Essa roupa da Juggernaut Cloutin, né? Juggernaut. Boladona. Essa aqui é uma das melhores, né? E eu também consegui aqui o capacete. Graças aos nossos loots militares, né? A gente tem bastante aqui, ó. Aqui mesmo tem um, ó. E assim a gente vai conseguindo altas coisas, né? Aí, ó. Mano, isso aqui é muito bom. Essa aqui, eu acho que de longe é a melhor base que a gente já teve até agora. Então, a coisa que eu precisava pensar era, basicamente, o que a gente vai fazer, mano? Será que a gente vai até essa base, até esse lugar aqui, que eu não sei se tem alguém aqui? O que será que tem no entorno dessa cidade? Eu lembro de ter vindo até aqui só. Eu acho que daqui pra lá, eu não conheço nada, galera. Porque eu vim até aqui, aonde é a praia, né? E, mano, deu investigada bem por cima. Aqui parece ter um tipo de hospital. Aqui eu não sei o que que é. Tem um estacionamento, pode ser que tenha carros lá. Aqui eu também não faço ideia do que seja, porque a cidade foi completamente destruída. Aparentemente, isso aqui foi uma bomba atômica, galera. Como eu já disse pra vocês antes. Então, eu não faço ideia do que seja. Mas aqui temos uma ponte, que eu não sei pra onde essa ponte leva. E aqui, temos esse lugar que eu queria muito saber o que é que tem aqui. Queria muito saber. A parada, mano, é que eu tô morrendo de medo. Eu tô meio receoso, galera. Porque assim, ué, que susto, mano. Pensei que tinha alguém ali. Tô muito receoso. Alguns inscritos andaram me contando aí, né? Que existem espiões dos outros times que estão contando tudo pra eles. Inclusive, que falaram da nossa localização. Tenho certeza, galera, que já contaram sobre o lugar que a gente tá nesse momento, né? Que é o nosso porta-aviões. E eles, estando com todas as armas que eles têm, mano, provavelmente eles vão vir de algum lugar, entendeu? Em algum momento, eles vão vir atrás da gente. Porque era pra eu estar preso. Só que eu fui mais inteligente e consegui escapar junto com a coroazinha. E agora, mano, eu preciso ficar de olho em todos os lugares. Porque, ó, eles podem estar em qualquer lugar. E podem aparecer a qualquer momento, mano. O negócio é complicado. E eu, como um bom anfitrião e o cara bolado aqui delas trevas, não posso deixar de forma alguma que eles entrem na minha base. Então, assim, entrou, vai levar tiro. Vai ser basicamente isso que vai acontecer. E eu meio que tô preparado, né, meus queridos? Eu tenho minha katana, caso seja combate corpo a corpo. Eu tenho a minha 12 para combates frente a frente. Temos aqui a nossa arma também, que é tipo pra metralhadora. Vários tiros. Temos aqui a nossa P90, que também é pra vários tiros aí e tal. Temos aqui a nossa arma de longo alcance, que é bolada. Tem essa bomba aqui, que é fire granite, mano. Isso aqui explode e põe fogo em todo mundo. É assim que funciona. E aí eu coloquei um kit médico aqui e uma bandagem, né? Pra não correr o risco de ninguém tentar aqui, sei lá, dar um tiro na gente e a gente morrer. Tem que estar muito bem preparado pra isso. Mas, enfim, galera. Vou ficar de olho aqui, mano. Já tá começando a noitecer. Tem que ficar esperto. Porque enquanto o Noazinho tá fora, eu vigio. E quando o Noazinho não tá aqui, quem vigia sou eu, tá ligado? Então é assim que funciona o processo. Galera, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu vim aqui fora, parece que os caras estão ali. Mano, aquele é o Coruja. Eu não tô acreditando, velho. O que o Coruja tá fazendo aqui? Derrubei o Coruja. Derrubei o Coruja. Será que ele viu sozinho? Eu preciso ficar atento. Mano, eu vi o Akira. Eu vi o Akira. Cadê ele, esse pilantra? Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Coloca a cabeça aí, Akira. Eu tô vendo ele. Mano, que pilantra ele. Ai, tô sangrando. Levei um tiro. Caraca, o que foi isso? Levei um tiro, galera. Levei um tiro. Quase que eu morri, mano. Vai conversar, cara. Col, cadê você? Eu tô vendo vocês aí embaixo. Não, pera. Não atira. Não atira. A gente veio em paz. Em paz? Vocês se prenderam e agora vocês querem paz? Não. Espera. É sério. Vai valer a pena. Eu só preciso que você não atire na gente de novo. Fica longe da minha base. Eu tô olhando vocês. Eu vou atirar. Fica longe da minha base. Não faz isso, Col. Eu tô desarmado. Calma. Eu tô desarmado. Larguei a arma. Eu também. Basicamente todo lascado. Você me atingiu. Ai, que droga. Fala o que vocês querem. O que vocês vieram fazer aqui? Se vocês vieram me pegar, eu não tô sozinho. Eu tenho mais três pessoas aqui. Eu encontrei dois sobreviventes e o Noah. Tá legal, Col. Eu nem tô te vendo. Olha, eu tô entrando na sala do comandante. Ok. Ok. Cadê você? Eu tô desarmado. Eu juro por Deus. Nossa, eu tô muito ferrado. Tá com a perna segurada. Que tal você vir até a gente em vez de eu ir até você? Eu acho que é mais seguro. Tô indo aí. Tira as armas da mão. Tá, eu tô desarmado, cara. Eu não dei nenhum tiro sequer. Você que me atingiu. Eu não confio em vocês. A última vez que vocês foram lá em paz, me aplicaram uma seringa. Eu não acho que você seja errado. Peço desculpa, inclusive, por isso. Aqui. Aqui. A gente tá atrás. Aqui. A gente tá atrás de você. Atrás de você. Sobe de novo. Oi. Bom, vocês tiveram a oportunidade de atirar aqui nas minhas costas e não atiraram. Então... É porque nós temos uma informação. É. E das boas. Olha só. Primeira coisa, você vai se aproximar e vai me dar um medkit, né? Porque eu tô todo lascado. Senão eu vou acabar morrendo antes de explicar tudo. É. Eu só tenho um medkit aqui em cima. Você quer vir até aqui? Ah, quero. É que eu não tô conseguindo nem correr, cara. De verdade. Olha, eu tenho um olho nas costas, tá? Tô de olho em você. É. Essa bolsa aí teve um mau gosto que só por Deus, hein? Isso aqui foi roubado, meu filho. Nossa, eu poderia ter roubado outra coisa, porque... Santo Deus. No que que isso é relevante agora, Corujá? Ai. Nossa. Tem um kit médico aí dentro. Pega aí. Ai, obrigado. Tá. Caraca, velho. Você me acertou em cheio. Lógico. Eu tentei acertar pra matar. Não deu muito certo. Tá, que bom que você não me matou. E aí você não ia saber do que realmente tá acontecendo. Tá, mas fala. O que que tá acontecendo que eu tô tentando entender até agora que vocês vieram aqui atrás de mim, após me prender, injetar um vírus em mim. Olha, primeiro. Injetar o vírus em você realmente fazia parte do plano. Só que era o único jeito de tentar atrair você pra nossa prisão. A ideia era te chantagear. Essa é a grande verdade. Tá. Porque através do vírus nós teríamos a cura. Poderíamos evitar que um conflito armado. É, acontecesse. Só que não deu muito certo. Exatamente, porque o plano não foi só meio do Coruja. É, foi do Johnny. Exatamente. Teve a assinatura do Johnny por baixo. E agora ele tá pagando de bonzinho pra cima de você. Tá, peraí. Vocês estão querendo dizer que a cabeça de tudo foi o Johnny? É, não, não. Vamos com calma, né, Cole. A parte de você ter espionado, a gente também foi muito certa. Todo mundo tá dizendo que, nossa, a gente realmente foi os vilões da história. Só que se você quisesse descobrir quem roubou a sua moto, você poderia ter pelo menos feito uma reunião. Ou, sei lá, realmente vim espionar com a cara tapa, né, porque... Exatamente. Você queria fazer diplomacia e, de repente, começou a espionar os outros. É. Mas era só questão de sobrevivência. Eu não confiava em nenhum de vocês dois. O Jack, que eu confiei tanto, foi o responsável por roubar minha moto. Eu coloquei ele na minha casa. Tá, tá. Eu peço desculpa desde já, Cole, mas também a gente tinha o direito de desconfiar de você. É, você tem razão. Se você se tornou a gente, eu já tive alucinações, eu acho, de uma entidade. E agora todo mundo tava vendo. No final, a gente descobriu que era você. É, e aí a gente ficou surpreso, já que você ia ser o tal chefe dessa comunidade. Tá, tá, tá. Mas deixa eu explicar um negócio pra vocês. Agora eu não tenho porquê mentir. Falaram sobre o Akira ter visto a entidade. Eu espionei o Akira apenas uma vez. E foi quando ele tava junto com você, Coruja. Eu não era entidade nenhuma. Vocês tão me acusando de uma coisa que eu não fiz. Pode ter sido outra pessoa. Não sei. Pode ser outro sobrevivente. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Isso é impossível. Tá, como que era essa tal entidade mesmo, Akira? Que você tinha visto? Vestia preto. Certo? Com uma máscara preta. Sem olhos vermelhos. E o Coul tinha olhos vermelhos. Exatamente. A minha máscara tinha olhos vermelhos. Não tem como ser eu. Então, peraí. Vamos tentar entender o que tá acontecendo. Pelo que eu fiquei sabendo pelos meus espiões, eles disseram que o Johnny chegou em você e falou todo bom samaritano que achava que eu e o Akira estavam ficando malucos por ter injetado o vírus em você. Quando, na verdade, Coul, ele concordou com a ideia e ele mandou injetar o vírus em você antes da gente ter injetado. Mas que... Que pilantragem. Lembra, Coul? Ele falou assim, agora, Akira, pode injetar. Ele que deu a ordem. É verdade. Faz sentido o que vocês estão falando. Não, então ele tá querendo pagar de bons samaritanos, sendo que ele tava envolvido em tudo isso e ainda... Exatamente. Fazendo vocês injetarem aquele maldito vírus em mim. É, o porquê eu não sei. Será que ele... Será que ele foi o primeiro vigia? Ele sabia onde a gente morava, cara. Ele também sabia onde eu morava. O quê? Ele sabia de tudo. Não, não, não. Pera, 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 pera. Ele era aquele cara? Como assim? Mas por quê? Por que ele faria isso? Eu também não sei. Por isso que nunca pensei, nunca passou na minha cabeça um negócio desse. Calma aí. Ô, Akira, quando a gente... Quando você viu essa tal entidade, foi antes ou depois de ter encontrado com o Coul e vinha essa ideia de criar essa comunidade. Foi antes de encontrar o Coul. Eu nem conhecia o Coul. Tá, então isso... Não... Bom, é porque eu tava pensando que talvez o Johnny queria tomar posse dessa tal ideia da comunidade e controlar todo mundo, mas eu acho que isso é inviável. Tá. Então... O Coul. O que que foi? Você sabe mais de alguma coisa que a gente não saiba? Bom, da minha parte, eu não sei de nada, Coruja. Por quê? O Johnny te disse mais alguma coisa? Por que que você tá apontando arma pra mim? Não é legal, Coruja. É, porque na verdade eu não sei quem mais tá aqui no navio e vocês conversaram longe da gente, né? Desculpa. Pessoal, isso não é saudável. É melhor parar com isso. Sério. Se vocês querem criar uma diplomacia, armas não vão ajudar. Se a gente veio aqui, você já tomou um tiro pro Coul. E eu acredito ter acertado um tiro em você também. Vocês querem se machucar ainda mais com armas? Isso é ridículo. Tá, tá. Tá legal, tá legal. Bom, a questão é, eu não tenho mais motivos pra ser uma tal entidade que vocês tanto falam e realmente eu nem sabia da existência do Akira antes. Eu fui conhecer o Akira depois e a única vez que eu espionei o Akira foi junto com você lá na fazenda. Tá, ok. Tenho uma ideia. Olha só. Pois não. Tem um jeito da gente descobrir realmente se o Johnny realmente era sua tal entidade, o que realmente o Johnny quer com tudo isso. Porque ele tá manipulado você, eu e o Akira, enquanto ele estava dizendo que eu estava sendo manipulado pelo Akira pra todo mundo. É o seguinte. Qual é o motivo dele? A gente vai descobrir, a gente vai descobrir. Tá. O Cole, a gente tem que criar um plano com você. Aparentemente você está mais próximo do Johnny, certo? Não muito, porque ele falou alguma coisa sobre me soltar, só que ele acabou desaparecendo. Quem me soltou foi o Noah. E eu falei pra você que estava com mais, não sei o quanto. Ah, pera, pera, pera. Então ele ia te soltar? O quê? Eu falei demais? Bom, ele falou que me ajudaria, que conversaria com vocês. Você sabia que os espiões falaram que o Johnny falou pro Noah ser bonzinho pra tirar informações minha e sua por hoje? Filha da mãe. Não, peraí. Ô, gente. O filho da mãe dessa história é realmente o Johnny? Cara, sabe o que ele disse pra mim, Cole? O quê? Que era pra fazer de tudo pra tirar a verdade de você. O quê? Inclusive até injetar o tal vírus. Inclusive até injetar o tal vírus e agora ele tá querendo te ajudar a escapar? Isso é muito estranho. O que será que ele quer? Ele quer casar o caos. É a única justificativa, porque... Ele tem o nome de um parasita. Ele é isso que ele é. Ele é isso que ele é, cara. Em todas as circunstâncias, ele se daria mal ou então a verdade viria à tona. Tá. Ele mentiu demais. Essa é a grande verdade. A gente precisa investigar isso. A gente não pode tomar decisões precipitadas assim. A gente não sabe se foi ele mesmo que tava espionando você. Se ele é a tal entidade aí que tá se passando... Sei lá, né? Vai saber. Então a gente precisa tentar tirar essa verdade. Olha, não acho que a melhor forma seja chegar até ele, injetar o vírus nele, tentar fazer tudo o que vocês fizeram comigo, porque aquilo ali não vai levar a gente a lugar nenhum. Talvez se um de nós tentar se unir contra ele, tentando descobrir, falando que eu ajudaria, não sei, de repente eu fosse mais inteligente. A gente tem que jogar o jogo dele. Exatamente. As regras do jogo estão aí. E aí a gente vai tirar a nossa conclusão. Se ele realmente tá, sei lá, querendo causar o caos ou se ele tá sendo mais uma vítima no meio de tudo. Galera, já sei. A melhor forma de resolver isso é deixando ele vencer esse jogo. Como? Cara, a gente já sabe que ele tá tentando manipular a gente. Vamos deixar ele continuar o joguinho dele e a gente manter informações. Ele vai falar uma coisa pro Cole, ele vai falar outra coisa pra você e vai falar outra coisa pra mim. E assim a gente vai trocando informações. Entendi. Entendo. Entendo. Faz sentido. Ok. Só temos que marcar um lugar pra gente se encontrar pra poder trocar essas informações, entendeu? No vulcão. Ninguém vai desconfiar de lá. Você quer ir pro vulcão? Você vai ficar maluco? Mas você... Mas... Mas... Vulcão? É brand new. Você não sabia, Cole? Na frente desse porta-aviões, depois daquela aldeia que tem por ali, subindo a montanha, tem um vulcão. Mas na boca do vulcão a gente ainda não morreria queimado. Mas e se ele entrar em erupção? É, o... Tá ficando louco aqui. Mas por que você levaria a gente pra um local que tem lava? Eu acho que é muito inseguro, né? Por que ninguém desconfiaria? Por que a gente não vai pra aquele bunker que a gente encontrou aquela vez perto da base militar? Porque ele conhece toda a cidade com a palma da mão. A gente não sabe até onde ele foi. Ele foi o primeiro a encontrar a gente, Coruja. Não, se bem faz sentido, Coruja. Eu acho que se a gente for pra um lugar mais improvável, perigoso possível, ele não vai até lá porque ele também não é besta, né? Tá. Ah, eu ainda não sei não. Eu não concordo muito com o vulcão. Se fosse da minha parte, a gente encontraria um prédio qualquer aí e se infiltraria em algum lugar deles. Cara, tem mais de mil prédios nessa cidade. Eu duvido ele encontrar a gente em um deles. Prefere aonde a cidade proibida de morrer? O vulcão não deve ser zumbi. Ah, por essa parte é verdade. A única ameaça que nós teríamos é o próprio vulcão e entrar em erupção é uma quantidade mínima, uma possibilidade zero. Tá, tá, tá. Tá legal. Então, o vulcão, a gente se encontra lá. Certo. Daqui quanto tempo, mais ou menos? Na verdade, a gente precisaria conversar com ele antes. Eu não sei. Você tem contato com ele aí? Ele desapareceu. A gente tem que reunir todo mundo de uma vez. Pra ele conseguir manipular todo mundo, a gente tem que fechar essa comunidade logo, Cole. Faz sentido. A gente tem que ficar reunido. Ele tem que ter mais chances de manipular todos, entendeu? Não, não, não. Não faz sentido, não. Depois de tudo que aconteceu, você acha que ele vai querer fazer a comunidade? Ele sabe que... Ele vai saber que ele já falou com o Cole. Porque, tipo assim, pensa comigo. Até um certo momento, ele acredita que o Cole quer guerra conosco. De repente, a gente quer diplomacia. Mas a gente vai fingir, Akira. O Cole vai fazer um... A gente vai fazer uma manovela mexicana, basicamente. Ah, sim, senhor. Não, escuta. Vai dar certo. Faz sentido, Coruza. Vai dar merda. É lógico que faz. Cole, é o seguinte. Olha só. Você vai vir com a ideia do Johnny, dizendo que você quer fechar logo essa comunidade. Você vai pegar eu e o Akira. Prende a gente. Ah, essa parte faz sentido. Você vai tentar... Eu posso dizer que vocês estão presos e falar pra ele o que eu devo fazer com vocês. Exatamente. Ele é uma boa pessoa. Ele pode falar assim. Podemos nos unir, podemos conversar com ele e tudo mais. Mas se ele realmente está querendo o caos, ele pode falar. Maltrate-os, injete o vírus, mate-os, não sei. Perfeito, cara. Então, faz isso. Faz isso. Você vai tentar meio que correr atrás da gente, dizendo que quer matar a gente e se vingar. Continue com essa... Peraí. Você não estava querendo se vingar da gente, né? Tipo... Não, ele te recebeu com tiro porque ele é seu amigão. É, faz sentido, né, Cole? Total sentido. É... Na realidade, eu ia chegar explodindo tudo na sua fazenda, né? Esse era o meu objetivo. Mas, enfim, já passou. Inclusive, desculpa aí ter botado umas minas lá no seu... Ah, foi você! E eu pensando que foi o Jack. Calma aí, gente. Não vamos... Isso que tudo já passou. Estamos amigos. É... É... Eu aprendi a fazer minas terrestres. Isso é útil, não é? Bom, talvez seja. Mas, enfim... Então, a gente pode seguir com esse plano. Eu achei um ótimo plano, Coruja. Vamos tentar falar com ele. Você que tem contato com ele, não tem nenhuma treta até onde eu sei, pode conversar com ele. Falar sobre alguma coisa. Calma aí, isso não... É verdade. É pra mim falar com o Johnny? Melhor do que eu, que ele considera que é louco. Mas... Ele... Ele tava querendo jogar a gente contra o Coru. É melhor o Coru falar com ele. Se ele... Se ele estiver fazendo o joguinho, ele vai acreditar em você. Tá. E aí, o Coru vai lá e continua com a vingança dele. Exato. Então, eu converso com ele, você conversa com ele. E aí, eu posso tentar falar sobre meu plano. Eu posso ver o que ele fala. E depois, você, supostamente... Você e eu, Akira, estariam presos por mim. E eu vou perguntar pra ele o que eu devo fazer. E com base na decisão dele, com base no que ele falar pra mim, a gente vai saber. Porque se ele mandar eu fazer alguma maldade com vocês, significa que ele quer instalar o caos em tudo. Ah, tá. Perfeito, perfeito. Ah, então, a partir de agora, a gente dá o início ao plano Todos Contra o Johnny. Ah, seria isso o plano? É que eu não achei um nome melhor, né? O que é legal? É o filme, né? Ah, ué, inventa um nome melhor aí. O plano seria melhor. Descobrindo a entidade. Nossa, mas aí sim isso é um filme. É, ou então o meu nome não é Johnny, não. Esse é um filme mesmo. Quer saber? É só uma missão. Coloca aí Missão 1. Pronto, é isso. Pronto, feito, feito. Caraca, depois do... Ah, tá bom. Tá, e aí a gente dá continuidade. Tá, tem problema o Noah saber? Porque o Noah tá morando aqui comigo e ele deve ir procurar recurso. Olha, na verdade... Você nem sabe que a gente tá aqui e se você avisa o Noah, eu não sei. Não avisa. Não avisa. Fica só entre a gente. Porque quem falou pro Noah mudar de lado e falar que era nosso amigo agora foi o Johnny. Nossa. É, e o Noah te entregou, né? Exatamente. Faz sentido. Mas, na verdade, o Noah tinha um plano por trás de tudo isso. Ah, mas o Johnny também tinha. Pode ser que o Johnny tenha influenciado o Noah. Isso eu não duvido, viu? É, então é melhor ficar só entre a gente mesmo. Tá, então a gente sai daqui. Eu falo com o Johnny e você daí iniciou seu plano. Certo, combinado, então. Perfeito. Então tá. Todos amigos? É melhor vocês saírem rápido antes que o Noah apareça. Porque ele tá vindo pra cá? Provavelmente. Ele vai procurar recurso. Daqui a pouco ele volta. Mas você tá de sacanagem e você não fala isso? Pelo amor de Deus. A conversa tava tão boa que eu decidi deixar você desenrolar. Tá, não esquece do que a gente disse, hein? Continua com o plano, Cole. Tá, nos encontramos no topo ou no pé do vulcão? Na boca do vulcão é melhor. É, isso é com Akira. Ele que teve a ideia? Tá, ok. Então eu encontro vocês lá daqui quantos dias? O quê? Três dias? Daqui a quanto tempo, Coruja? Três dias no máximo. Eu acho que eu consigo convencer o Johnny. Três dias. Ok. Combinado, então. Muito obrigado, Cole. Até mais. Até breve. Espero poder confiar em vocês. Pode confiar. Foram embora. Ali. Coruja tá logo ali embaixo. Bom, esse é o momento que eu estou preocupado. Será que eu devo confiar neles? Será que realmente esses caras estão fazendo a coisa certa? Será que o Johnny é o responsável por, sei lá, gerar o caos entre nós? Mano, eu realmente estou na dúvida, tá? Então preciso que vocês comentem, que vocês investiguem, veem tudo o que está acontecendo para vocês poderem me contar. Porque eu sinceramente não sei. Aparentemente eles chegaram em paz. Então assim, está tudo muito tranquilo, né? Espero que eles não estejam me escutando o que eu estou falando aqui, mas está notado. Mas enfim, é isso, gente. Vigiem para mim, observem, vasculhem, veem tudo o que está acontecendo e vocês vão ter que comentar nesse vídeo e nos próximos vídeos, tá bom? Porque agora a gente iniciou o nosso plano para descobrir quem é essa tal entidade. Porque essa entidade não sou eu.